Essa é a sua fé, eu vou tentar te apoiar aonde tiver Essa é a sua fé, essa é a sua fé, eu vou tentar te apoiar aonde tiver Essa é a sua fé, eu vou tentar te apoiar aonde tiver Essa é a sua fé, essa é a sua fé, eu vou tentar te apoiar aonde tiver